Música Seja... ah, seja não dá Estou esperando o meu convidado chegar Até agora ele ainda não chegou? Vocês acreditam? Fazer o que? Vamos esperar, né? Olá Newton? Tudo bom? Prazer Quem é você? Não sei Apresento para o pessoal Você é o meu convidado? Sim Você é o convidado Ah, então meu convidado acabou de chegar Vocês conhecem ele? Está conosco? Será que é um cantor? Não é cantor Então já sei, é pregador É pregador você? Por enquanto não Não é pregador Gente, quem será que está comigo aqui hoje? Felipe Arcanjo Será que você sabe quem é Felipe Arcanjo? De repente você não sabe quem é o Felipe Arcanjo Pelo rostinho do Felipe Mas a gente vai te deixar umas dicas aí Uns trabalhinhos que ele faz Só uns pedacinhos pra você poder saber quem é, tá? Então libera aí o VT Só entra no céu Quem aqui for fiel Santificação Pra morar lá em Sião É inédito Você precisa crer Se suas lágrimas molham o chão Comece a cantar a canção de Sião Aleluia Se eu quiser Ele é Deus Se não quiser Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Senhor Jesus O teu amor é maior Que toda dor Gente Vocês viram isso aí que acabou de passar? Isso foi esse rapaz aqui que produziu Ele nada mais Nada menos é Do que o Felipe Arcanjo da Miracle Ou Miracle Abrasileirando Abrasileirando um pouquinho, né? Porque a gente acaba falando sempre Miracle, não é isso? É, todo mundo sempre fala Miracle É, Miracle, né? Eu acho que já comecei em falar Miracle E tem sempre aquela coisa da mística De diretor de cena Ser diretor Ser intocável E não é nada disso, né? A gente produz com simplicidade Com excelência pro reino E vamos continuar com Deixar ele progredir aqui com a conversa Senão eu vou tomar conta aqui do set Vamos lá Gente, ó O Felipe já chegou aqui A gente já deu tudo na mão dele Pra poder ele já pôr as coisas aqui em ordem Pra poder chegar já gravando Gente, todo mundo com medo de mim Olha, por isso que eu tô falando isso Todo mundo morrendo de medo de mim Olha isso Pois é Então agora A gente vai conhecer um pouquinho da vida Do Felipe Porque eu achei super legal Nessa nossa edição aqui do Sala Musical A gente trazer também Aquelas pessoas que estão por trás das câmeras Que estão ali produzindo Aqueles clipes As live sessions Que você assiste E que você fica assim Nossa Como foi essa produção Pois é Então nós convidamos Felipe Arcanjo Pra estar conosco aqui E ele aceita Na realidade Não A gente não convidou o Felipe Pra estar aqui A gente convidou o Felipe Pra estar lá embaixo Né? Que a gente está aqui No Parque da Cidade de Niterói É, a gente está no Parque da Cidade de Niterói E ele nos trouxe Pra uma vista maravilhosa Incrível A gente está aqui De boca aberta até agora Porque a paisagem é linda A gente só não foi gravar lá Pra ver tudo Porque está ventando muito Tem muita gente hoje aqui Então a gente procurou um espaço Que também é muito bonitinho Pra gente poder fazer Essa gravação de hoje Né Felipe? Sim Felipe, seja muito bem-vindo Ao programa Sala Musical Tá bom? A honra toda nossa De você Estar aqui conosco É, recípro E conta pra gente Um pouquinho da sua história Como é que foi Essa paixão Pelo vídeo Pela filmagem Pelas produções E por essas grandes produções E esses reconhecimentos Do seu trabalho aí Pela MK E também por outros Que você tem produzido Que a gente tem acompanhado Que bom É, na verdade O reconhecimento A gente nem pensa, né? A gente faz mais por gosto Eu comecei muito cedo Com 16 anos Como a gente já vinha conversando Antes É Meu primo foi dono De uma produtora Eu comecei com 16 anos Com ele Eu como assistente Foi um Passei um ano e meio Com ele Né? A gente produziu muito A gente recebeu muito Foi muito intenso Aprendizado Eu tava com uma galera Eu era muito novo Com a galera mais velha Mas aprendi muito E recebi um convite De um amigo meu Que era técnico De eletrônica Na MK Ele consertava os aparelhos lá E ele me chamou Felipe, tão precisando De um editor E eu na época Editava e tal E Sempre fui meio espoleta Sempre fui meio ligado Em 220 Ele disse Vá pra lá Que foi meu Que me ajuda também Que eu entendi De técnica de aparelhagem E assim Consertar aparelho meu Que eu tenho um dom Com isso Sempre fui bem Tinha curso de eletrônica E a minha formação Na verdade é eletrônica Nem vídeo E eu fui E foi a paixão Né? Aí a gente acabou Se apaixonando A gente chama de cachaça Que a gente Que é viciante A gente produz Com paixão Todo mundo que tá aqui Que produz Não adianta O camarada que trabalha Com o cinema Com o vídeo Com o filme Ele trabalha por paixão O dinheiro é simplesmente Uma consequência E a gente vive isso E eu fui pra MK Com 18 pra 19 anos Em uma semana Eu me sentei Pra editar um clipe Chamado Coração Adorador Da minha querida Marina de Oliveira Um beijo Marina E a gente Tô na MK até hoje São 20 e poucos anos Entrei na MK No final de 98 Né? E pouco tempo depois Eu me tornei Ditor-chefe da casa E Progredi até aqui E tem Há 2, 3 anos Né? A gente Eu já queria Dar um passo maior Incentivado Pela própria Marina de Oliveira Eu ia abrir Minha produtora Já tava pelos bastidores Já fazia algumas coisas Ela Me incentivou Né? Felipe, você pode abrir A gente Fica parceiro A Miracle Só na parceira da MK E Vamos conseguir Criar Algumas coisas maravilhosas Que você já vem criando Já tinha produzido Elane Martins Santificação Sabe na Terra Ferida O primeiro clipe Que você produziu Já com a Miracle Foi qual? Na MK Na MK Foi Elane Martins Santificação Que tá Beirando a 40 milhões De views Não é isso? Mais ou menos Por aí Se não tá mais Felipe Deixa eu fazer uma pergunta Pra você Eu acho que muita gente Pensa como Como eu tô pensando aqui Qual é a dificuldade Assim A criação A gente sabe que a Marina É a mente Não para, né? A Marina Aquela mente Que cria Eu acho isso incrível Porque ela tem Uma facilidade imensa De criação A gente observa Até quando A gente vê o News E tudo Que ela tá ali Na mão na obra Aquela coisa toda Mas Como é pra você Essa produção toda? Principalmente Em live, né? Que dá um trabalho Que tem que ser ao vivo também, né? Sim, sim A produção dá muito trabalho, né? Ela quando a gente começou O primeiro live Foi com o DN1 Que no caso É Music Session Que não é nem gravado ao vivo O Live Session É gravado ao vivo O Music Session Na empresa Não é E a gente começou Com o desafio do DN1 Que ela me chamou Para o projeto Ela falou A gente tem que criar E tal Ela criou todo o cenário Foi a gente Estou voltando A essência do Doração Sim, é Teve uma visualização Muito boa E principalmente Para ser lançamento Da banda, né? Para Nacionalmente, né? Estou voltando A essência Da adoração E a essência És tu A essência És tu Jesus Sim, sim Sim, sim E foi bem bacana O projeto em si A gente começou Com os meninos E as meninas Foram sensacionais Eu estava um pouco nervoso Também Acredito que eles Também quero projeto novo E Ela chamou A minha produtora Para ser responsável Por toda a montagem De cenário Montagem de luz Tudo Um desafio muito bom, né? É, na verdade Ela Eu costumo falar Que a Marina É muito mais a minha cor Porque ela está sempre No set ajudando Ela vai daqui Vai de lá A gente cria Algumas coisas na hora A gente inventa Algumas coisas Mas ela já vem Praticamente Hoje em dia Com o cenário já pronto É A gente só Executa E vai afinando os detalhes É muito corrido Porque a gente tem que montar Às vezes um dia em dois Né? A gente monta Um dia anterior Roda Porque são mais de uma Música, né? Sim, geralmente São de três a quatro músicas Entendeu? É, quando passa disso A gente cria dois dias De live session Que é bem cansativo É muito cansativo Porque assim É uma música Atrás da outra Direto Tanto pro cantor Pra vocês a gente Sabe o quanto é Montar um cenário, né? Montar Afinar a luz Depois ainda tem A desmontagem Não, e toda aquela Lampadazinha Meu Deus do céu Eu fico imaginando Eu fico imaginando O trabalho que aquilo dá Jesus Como é que é isso? Montar gambiar Montar Furar pálido A gente literalmente Constrói tudo Pinta Cada detalhe Que vocês vão assistir Do live session Tudo é criado Pra gente Entendeu? E quando dá alguma coisa Errada Por exemplo Aqui Queimou a lâmpada Duas, três, quatro lâmpadas O corre-corre Já tá tudo pronto Pra gravar Troca na hora Já teve live Vamos ligar Sai fogo pra lá Fogo pra cá Marina Pra quem não sabe A Marina É praticamente Uma engenheira elétrica Sério? E ela morre De marina E ela Calma, calma, calma Calma A gente resolve ali Na hora Liga daqui A minha equipe É muito experiente Graças a Deus Os caras já sabem Tudo De ligação E eu louvo até A Deus pela vida De todo mundo A Jaqueline Na produção Minha esposa Pra quem não sabe A Carla É minha produtora Também Tem o Wagner Na iluminação Que saca muito Marquinho Falando de Iluminação Tiago A galera tá muito Muito, muito afiada Muito com vontade De fazer E assim É É É É É É Sim E o set da gente É muito leve Eles brincam o tempo todo A Marina brinca Então assim Todo mundo Fica curtindo o tempo todo O set é muito leve Mesmo quando acontece Um problema master Como já deu De cenário Às vezes não acontecer E a gente conseguiu Se restabelecer E colocar pra funcionar E fluiu Graças a Deus A gente nunca teve Um problema assim grave De marcar De não conseguir gravar É Felipe Qual foi o clipe Ou o live Que deu mais trabalho Rapaz Teve o live Que deu muito trabalho Live do pastor Emerson Por exemplo Que foi com lâmpada Florescente A gente teve que alinhar Afinar aquilo tudo Pra não aparecer Afiação por dentro Do set Seu templo Sou eu Habita em mim Pois quando eu estou fraco Sua força me faz forte Foi desesperador Foi desesperador Sério E assim Não sei se você em casa Vai pensar como eu penso Mas assim Quando eu vi alguns lives Que eu falo assim Meu Deus Eu acho que isso aqui Deve ter dado tão trabalho Que eu já cansei Só em observar por exemplo Da Graciele Nossa O da Graciele Foi montar Cada lâmpadazinha Não Aquela ali Pra quem não sabe Passa só um pedacinho Do clipe da Graciele Pra você ver A estrutura do live Viu agora né Então Eu acho que aquilo Deu muito trabalho Deu Deu A Graciele Para você pendurar E elas são incandescentes A tomada Pra você ver Pra quem não sabe As tomadas Não estavam aguentando A potência Das lampadazinhas miudinhas A gente não contava Com isso Entendeu Mas conseguimos remediar No meio de ter Que fazer a religação De tudo Mas aconteceu Entendeu E ficou maravilhoso A Graciele Ficou lindo Ficou muito bonito Ficou super legal mesmo Gando Olha só Eu fiquei extremamente emocionado Quando eu procurei o Felipe Fui falar assim Olha Felipe Eu sou o Newton Do Salo Musical E ele simplesmente Chegou pra mim E falou assim Eu sei quem você é Eu fiquei assim O que? Você sabe quem sou eu? Sim Eu acompanho você Então isso pra mim Que é honra E eu falei assim Então vou te fazer o convite Eu ainda falei assim Eu vou te aproveitar E ter essa oportunidade E fazer o convite E ele aceitou na hora Uma pessoa super acessível Entendeu Pra vocês verem aí A simplicidade que é Pra contar De todo esse trabalho Essa força que ele tira Que é de Deus E tá ali Nessa garra toda Felipe Felipe Muito obrigado De ter recebido De ter recebido Alguma dúvida De algum clipe Que queira perguntar Pode perguntar Aqui embaixo Nos comentários Do nosso canal Que eu respondo Gente Eu vou entrar Eu vou responder E o Felipe vai responder Pra você A gente encaminha pra ele E ele responde Tá bom Felipe A gente bate um papo bacana Eu conto pra vocês Pra o pessoal Que está assistindo a gente Você produz pra fora Além da MK Sim Sim Eu fui funcionário da MK Agora eu sou Parceiro da empresa Você de fora Pensa que eu sou funcionário Não Eu sou dono Diretor da Miracle A Miracle é parceira da empresa Se quiser produzir comigo Pode entrar em contato Que eu vou ter o maior prazer O curso de benefício é bacana Viu gente Nada de outro mundo Verdade Tá gente Tem cantores que estão conosco No Sala Musical Vai ser produzido Pelo Felipe Tá Deixa isso Depois A gente não vai contar agora Né Felipe Deixa pra depois Tem muita surpresa pra vir Tem muita coisa aí Com o Felipe Sim Felipe muito obrigado Aqui ó Uma lembrança Do Sala Musical Pra você Gente Lembrançona Ó Ixi Tá com a gente Querido Muito obrigado Prazer foi meu E te espero até a próxima Roda a vinheta Como é Olha gente Se a casa é sua A sala é nossa Tchau gente